A gente conversa com a doutora Débora Mafra, para que ela possa dar mais detalhes sobre essa ocorrência, né, doutora? A situação revoltante, complicada, triste demais. Essa mulher que estava num relacionamento recente, inclusive, né, um pouco mais de um ano somente, teve que passar por tudo isso, e o animal, que não tinha nada a ver com a situação, também quase morre. É isso mesmo. Ela conta que esse relacionamento, apesar de pequeno, é muito recente, ele já demonstrava muita agressividade e violência. Tanto que eram duas da manhã e eles estavam discutindo, e ela ficou cansada dessa situação, e decidiu ir embora naquele dia, momento que ela pega o cachorrinho que ela tinha acabado de adotar, que ele tinha apenas um mês de vida, e ele toma esse cachorro dela, começa a apertar o pescocinho dele, na intenção de enforcar o cachorrinho, esganar o cachorrinho, e quando ele começa a gritar, ele segura o focinho do cachorrinho, e, ao mesmo tempo, ele joga o cachorrinho com muita violência no chão. Nesse momento, ele sai da casa, vai embora para a casa de familiares dele, e ela decide denunciar para a polícia. Ela ia chamar a polícia militar, momento que ela nota que está sem o telefone celular dela. Ela vai até onde ele está, na casa dos familiares. Quando chega lá, ela leva de novo, que ela apanha novamente, que ele deu muitos socos e pontapés nessa mulher, fora as injúrias que ele cometeu, combinado com a violência doméstica. Na nossa delegacia, ele foi flagranteado pela lesão corporal que ele cometeu contra a esposa, e também injúria, combinado com a violência doméstica. E, no momento do depoimento, quando ela cita o cachorrinho, nós vamos levá-lo até a casa dela, e lá, nossos investigadores viram que o cachorrinho não estava em boas condições, ele foi socorrido, e ele também, o nosso agressor, foi também indiciado por maus tratos animais, que dá há dois a cinco anos de cadeia. Você que está, de repente, passando por um relacionamento abusivo, vale ressaltar que não é só a violência física, a violência verbal e emocional acontece muito nesses relacionamentos tóxicos e abusivos, então, a partir daí, você também já pode começar a denunciar e tentar se desvencilhar o mais rápido possível para que não chegue até a violência doméstica e Deus o livre num feminicídio. Volto com você no estúdio.